E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você é carro de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal bora entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu estou aqui para tirar o atraso de Kipler aqui no canal, reagindo e analisando com vocês ao terceiro single álbum de estúdio do grupo, denominado Trouble Shutter. Eu estou bem ansioso, eu assisti ao Quindle, então as performances das meninas, principalmente de Girls, de depois, quer dizer, do Girls' Generation, me impressionou bastante. Então eu estou bem ansioso para esse novo lançamento do grupo. Então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, bora para o vídeo. Guitarras? Diferente, né? Porque o último comeback delas foi o comeback de verão, então... A palheta visual, né? O conceito já é completamente diferente, né? Daí, ó... Os graves bem fortes da batida. Uh! Karu! Tivemos mais cheiro e o Yujin. Tivemos mais cheiro e o Yujin. Chae-yeon. Uh! Influências do House Music. Eu gostei dessa palheta de visuais para elas, acho que combina bastante. Uh! Bem Kippler, né? A identidade musical delas é bem marcada por essas batidas mais fortes, né? Na produção da música. Desde o Atatá, essa foi uma característica bem única do grupo. Tem todo um conceito de super-herói, né? Tanto na letra, quanto nos visuais do videoclipe. Esses acordes de guitarra ficaram bastante interessantes, porque justamente deram um poder para a música. Ah! Tico! Aquilbio! Tico! Tico! Faz sentido o nome do single album ser Turbo Shutter, por causa que elas estão armadas Tipo aqui Tem bastante transições na música, tem partes diversas específicas, como por exemplo esse, que o BPM da música, as partidas por minuto, elas dão uma aumentada junto com a batida, o que traz toda uma atitude e uma energia e um poder maior para a música Wow Ok Essa eu não esperava Ficou muito bom Vamos que tem bastante transições, eu particularmente não ia imaginar que tinha esses acordes de guitarra nessa parte aqui É como se fosse um break, mas focaram bastante nas guitarras, ficou muito boa essa parte Essa parte foi a minha favorita da música Pesam justamente na guitarra para deixar a música mais poderosa mesmo, não que tenha influências do rock aqui ou alguma coisa né, mas pelo estilo delas até diria que tem né, tipo casa muito bem esse estilo mais pop punk Mas as guitarras que são usadas justamente para a música tem um poder sem igual né, uma energia sem igual que combina justamente com a energia do Crippler né É, tem vários sítimos diferentes na música Ou, um... O, um... A uma dasso... A uma dasso... A uma dasso... Tem bastante CGI, né, eu acho que é um dos MVs do Kipler que tem mais CGI, né, eu até esqueci o nome agora, como é que se fala Pós-produção, pós-produção Será que teremos uma continuação de Refresh? Refresh é uma música bastante interessante, né, como todo lançamento do Kipler, a gente tem aqui uma música uptempo, né, uma música bastante agitada As batidas são bem rápidas Justamente aqui a gente tem uma música uptempo com as influências do dance pop, que é algo que sempre faz parte da identidade do Kipler Que, o que dá justamente um ar interessante pra música também, é esses cifres de guitarras que são combinados justamente com uma batida de House Music A gente pode perceber aqui essas influências da batida do House Music no refrão, por conta justamente da velocidade das batidas Que dá uma acelerada, né, aquilo que eu falei, que o BPM muda E elas ficam mais contínuas no refrão, né, como a gente pode perceber E uma das características justamente do House Music é ter essas transições entre versos Então é justamente o que acontece aqui, né, tanto que tem aquela parte que os cifres de guitarra, eles ficam mais dominantes Então isso faz tudo parte mesmo da construção de uma música desse pop com influências do House Music Então isso é bastante interessante, porque realmente elas seguiram o tipo de construção padrão aqui Então ficou tudo bem sonoramente, coeso e as transições foram feitas de uma forma que não iria estranhar, sabe E definitivamente os elementos da música foram muito bem utilizados pra continuar transmitindo essa energia ousada que o grupo tem, sabe Em todo o comeback eu olho pra elas e penso, cara, elas conseguiram consolidar a identidade sonora do grupo Então isso é bem interessante, então não importa qual gênero específico que elas irão fazer Elas conseguem, né, os produtores conseguem transmitir essa energia do grupo, então isso é bem interessante As garotas aqui elas se transformam em poderosas heroínas, né, e isso reflete tanto no MV quanto na letra Que fala sobre você salvar alguém, você proteger alguém Eu realmente gostei dos tons locais e da partida poderosa, só que eu não achei que foi bem distribuída as lines das integrantes Desde o debut é sempre isso, né Teve algumas que se destacaram mais, outras menos, e isso me deixa muito triste Definitivamente, esse aqui é o meu comeback favorito do Kipler Eu acho que, eu gostei muito do comeback anterior, que foi o comeback de verão também, gostei da música Mas esse aqui eu gostei mais justamente por esses ifes de guitarra, eles pesaram bem mais, eu gostei mais do conceito visual, né Não é o tipo de música que eu curto muito, assim, tipo house music e tudo mais Porém, eu gostei do comeback delas A gente já tem as influências do sentin' pop aqui, né Por conta dessas batidas mais dominantes O Kipler sempre manteve uma pele no sentin' pop, né E aqui, liricamente falando, né Elas já estão contextualizando o romance, né Que a tensão entre essas duas pessoas é muito grande Legal, porque se a gente for pensar, refresh, refresh A title Fala sobre você proteger alguém que você gosta, né Pode ser uma amizade, mas também a gente pode interpretar de uma forma amorosa Então, eu diria que aqui a gente tem a continuação dessa contextualização amorosa do disco, né Elas são o quê? Elas são perigosas, mas quando elas amam alguém elas protegem, né É, os teclados sintetizadores definitivamente são bastante dominantes aqui na música Entrou essa percursão É, os teclados sintetizadores Os locais das integrantes estão bem mais agudos também aqui E a construção da música é uma música pop, mas é uma música dance pop Por conta dessa construção, né Que aos poucos, com o passar dos versos, as batidas vão ficando mais dominantes E justamente explode, né Tipo aqui agora Vocês perceberam? Teve uma transição agora de versos E quando transicionou os versos, a batida ficou mais dominante Ó, agora Aí de novo, ó Vocês conseguiram me entender? A música vai crescendo com o passar dos versos E isso é uma característica de música dance pop, né Música com influências da música É um gênero que tem influências da música eletrônica Pra justamente ir levando a música pra explodir dentro Pra explodir no refrão, né Que é uma característica que todos nós conhecemos E ó, vai ficando mais poderosa Pra chegar no refrão O refrão é bem cativante É uma música bastante cativante As batidas são bastante cativantes também Porque, como eu disse Por conta dessas transições Ela vai te levando, né E elas tão falando que a gente é uma dormadora de lojas selvagens E vamos te dominar A gente vai dominar o seu coração Você não pode negar que você não gosta de mim, né Eu gostei dessa música Eu gostei dessa música Uh O refrão da música é muito bom O que é 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 O que é isso? A música tem um groove bem legal. Gostei. Gostei. A letra é engraçada porque elas estão contextualizando isso da cidade e aí do nada elas começam a falar. Eu não preciso de você, tá ligado? Definitivamente aqui a gente tem uma música pop, bastante meditempo e algo bem legal diferente das duas músicas anteriores. Não diria as duas músicas anteriores, mas essa é a música que mais dá ênfase pros vocais das integrantes justamente. Por não ser uma música tão rápida, né, o BPM dela não é tão rápido, por isso que ela é uma música meditempo, né. Fica entre o meio termo, entre uma música rápida e uma música agitada. E os integrantes estão entregando vocais bastante agudos aqui, né, bem legal. O refrão da música eu também achei bastante cativante. Uma música super tipo, eu não preciso de você. Eu vou botar aqui a minha música no volume. máximo. E foda-se, tá ligado? Eu vou curtir a minha vida que eu não preciso de você. O relacionamento mais rápido que elas já tiveram durou uma música. Legal essa camada de vocais que foi construída, né. As harmonizações aqui realmente é algo de se elogiar, porque é bastante interessante, né. Como foi feita assim, foi feita, foram feitas. Tem influências do Dante Pop aqui também, esses sintetizadores criaram um groove bastante interessante para a música, um groove rítmico no caso, mas bem, tipo assim, não é tão perceptível, mas a música tem, os elementos rítmicos da música são bastante interessantes. Sim. Por enquanto eu gostei de todas as músicas, vou ser bastante sincero para vocês, está sendo o single álbum que eu mais gostei delas até então. Eu acho que está tudo muito coeso, as músicas se completam, sabe? Todas as músicas utilizam sintetizadores mais dominantes, então está sendo um single álbum bastante coeso, são quatro faixas que se completam, tanto liricamente quanto sonoramente, e por enquanto está sendo o meu mini álbum, o meu single álbum favorito do People. Se bem que no álbum de verão tinha Le Voyage, que é uma música muito boa também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que interessante a música tem influências do Dream Pop E isso aí é algo diferente do que eu já vi no K-Pop Eu nunca tinha visto, eu acho O que eu me lembro, né? Faixas Conflências... Não, eu acho que eu já vi sim Mas foi poucos os casos Eu gosto dessa distorção dos instrumentos que a música está apresentando Tipo, cria justamente uma vibração que se encaixa nesse tema da lírica que é sonhos Tipo, a música enfatiza bastante tanto essa atmosfera quanto a textura sonora Quanto essa melodia da música mais pop romântica Definitivamente uma música que dá bastante ênfase para os locais desintegrativos E eu não vou atender o telefone Eu não vou atender o telefone É uma música meio de tempo Armonizações das integrantes É de se elogiado também aqui Línicamente falando, elas mostram seus sentimentos de querer estar com uma pessoa O que me incomoda aqui é que eu acho que essa música não deveria estar aqui Eu acho que essa música deveria ter vindo depois de Lion Tamer Porque se eu for contar uma história, não tem sentido Downtown ser antes do que Dreamers Porque em Downtown elas não estão mais com a pessoa, elas querem curtir Então pra mim, não ficou de uma forma coesa as líricas O álbum tem uma coesão Só que me incomodou o fato de que ele está contando uma história Só que acaba de uma maneira que elas estão mostrando de alguém Sendo que na música anterior elas falaram Que elas não querem mais ficar com a pessoa, sabe? Que elas querem curtir a vida sozinhas Então eu acho que seria um ótimo modo O álbum terminar de uma forma mais animada com Downtown Do que terminar com Dreamers Porque não faz sentido pra mim, sabe? Essa é uma crítica que eu tenho Que me incomodou E aí terminar de uma forma mais animada Mais de uma forma de curtir a vida, né? Mas tudo bem Tudo bem Acontece, né? Eu gostei bastante do mini álbum Acho que as meninas conseguiram manter a qualidade Fazer três comebacks em um ano Não é fácil, né? Porque tem que manter uma qualidade ali, né? Tem que se superar também Foi o meu mini álbum favorito do grupo Eu acho que é que elas conseguiram Firmar ainda mais a sua identidade musical E eu quero citar alguns pontos de cada música Que me deixaram Que me satisfazeram Por exemplo Na primeira música, Refresh A gente tem esses riffs de guitarras Que fez uma música bem interessante Com House Music Que foi algo que eu nunca tinha visto antes Eu achei bem legal Lion Temer Foi muito bem produzida ali a música Durante as progressões da produção Dos sintetizadores E eu não vou atender o telefone Downtown A energia dela E esse groove rítmico Que a música tem Eu achei muito interessante, né? E a lírica também é bem divertida E Dreams Pela harmonização das integrantes E essa ênfase maior Nos vocais delas E eu não vou atender o telefone ainda Se eu tiver que destacar As minhas favoritas mesmo Eu destacaria O Refresh E Lion Temer E também Uma outra crítica Que eu gostaria de fazer É que eu queria que o Mini Album Tivesse pelo menos Umas duas faixas a mais Assim Pra ficar bem cheio E bem completo Eu fiquei com vontade De ouvir mais delas aqui Então Eu queria que fosse um pouco maior Assim, né? Mas é melhor Quatro faixas boas Do que duas Mais ou menos Adicionadas, né? Então seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qual é a sua faixa favorita Desse Mini Album Deixe aqui nos comentários Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E até o próximo vídeo Muito obrigado E Falou